Bom dia, o meu nome é Luiz Balduino, eu sou embaixador do Brasil aqui na Colômbia e a pedido da ProColômbia eu gostaria de transmitir um convite às empresas brasileiras que tenham interesse em investir nesse país para que participe do próximo Columbia Investment Summit que vai se realizar entre 20 e 26 de outubro. A ProColômbia tem sido uma parceira de empresas brasileiras que desejam se instalar aqui, tem diversos serviços e pode ser muito útil para aquelas empresas que desejam se internacionalizar aqui pela Colômbia. Muito obrigado e um bom evento a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.